Rodolfo, estou de viagem. Você sabe, eu quero deixar tudo acertado para minha pequena princesa Giovanna. Com certeza, minha senhora. Tudo bem. Está tudo programado e preparado. Sim, mas eu vou deixar este cartão com você. Esse cartão? Esse cartão sem limite, senhora. É claro, para minha princesa tudo, né, meu amor? Sim, né, mãe? Sim, segura o cartão. Com certeza. É o aniversário da Giovanna, a senha. É. Ah, eu sei. Eu sei de qual era o aniversário da senhora e da Giovanna. É o mínimo, né, Rodolfo? É o mínimo. Sim, senhora. E agora eu mando nele, para sempre. Muito dinheiro, para não faltar nada para minha princesa. Senhora, mas não joga o dinheiro no chão. Eu jogo onde eu quiser, Rodolfo. Põe-se no seu lugar. Sim, senhora. Pegue o dinheiro e não tenha economia com a minha filha. É, mamãe. Sim, senhora. Tudo bem. Esse dinheiro também vai ficar guardado. Tem quanto aqui, senhora? Ah, eu sou de contar dinheiro, Rodolfo. Claro que não, né, Rodolfo? Faça tudo o que a minha princesa quiser. Sim, senhora. Todas as vontades. Tudo o que eu quiser. Todas as minhas vontades. Não quero que ela me ligue. Recomando, hein, Rodolfo. Tudo bem, senhora. Ela não vai ligar. Senão você é demitido. Sim, senhorita. A princesa é orgulho da mamãe. Senhorita Giovanna, minha princesinha, princesinha da mamãe. Adeus, Rodolfo. Você vai ficar bem com o tio Rodolfo, tá? Espero que sim. Tá bom. Faça boa viagem, senhorita e senhora. Fique bem, minha princesa. Mamãe, volta lá. Mãe, cuidado. Ele pode me sequestrar. Ah, claro que não. Eu já trabalho aqui há quanto tempo. Ele te viu nascer. Eu te vi nascer. Eu gosto muito de você, senhorita Giovanna. Ai, mãe, você está do lado dele agora, é. Ele vai fazer tudo o que você quiser, minha filha. Tá bom. Qualquer coisa, me ligue, tá bem? E se eu quiser ir para o Havaí, você pode. Senhorita Giovanna, eu faço tudo o que você quiser. Eu estou atrasada. Adeus, senhorita. Adeus, mamãe. Boa viagem e cuidado. Aproveitem bastante este momento muito feliz entre vocês dois. Com certeza. Obrigado. Boa viagem, senhora. Senhorita Giovanna, eu vou fazer tudo o que você quiser, tá bom? Tá bom, Rodolfo. O que você quer pela primeira vez? Não sei. Eu tenho que pensar, né? Ah, sim, senhora. Eu já penso que sim. Acho que sim. Mas, senhora... Ai, eu estou com calor. Senhorita Giovanna, a senhora está com calor, eu vou ligar o ar mais forte, tá bom? Não. Não? Eu não quero um ar. Eu quero ir nadar. Mas, senhorita Giovanna, está um pouquinho de vento lá fora. Não tem nada. Senhorita Giovanna... Eu estou com calor. Mas, senhorita Giovanna, eu tenho que prezar pela sua saúde, senhorita Giovanna. Eu estou com calor. Ou você quer ser demitido, é? Não, senhorita Giovanna. Você quer que eu pegue meu telefone, é? Não, por favor. Tudo menos o telefone. Não ligue para sua mãe, senhorita Giovanna. Eu vou fazer tudo. Eu digo se eu quiser. Eu sei, senhorita Giovanna. Então, me deixa lá para cima agora. Sim, senhora, senhorita Giovanna. Ah, que bom. Tudo bem. Senhorita Giovanna, cuidado, tá bom? Está com óculos escuros? É! Não ligo para o que você diz, Rodolfo. Tudo bem, senhorita Giovanna. Ah! Ah, essa senhorita Giovanna. Eu amo tanto essa menina. Ela é tão mimada. Mas, eu amo ela mesmo assim. Eu vi essa menina nascer. Ela é muito fofa. Ah! Rodolfo, eu quero alguma coisa para comer ou beber. Sim, senhora, senhorita Giovanna. Eu já vou. É agora mesmo, tá bom? A senhora deseja o quê? Pega logo. Qualquer coisa, senhorita Giovanna. Alguma coisa boa. Tá bom, senhorita Giovanna. Eu trouxe um milkshake que você ama de morango. Você... O quê? Um milkshake bem gostoso. De novo? Você me deu ontem. Mas, senhorita Giovanna, eu fiz com o maior carinho e amor. Vê se tá bom. Ah, que nojo. Tá horrível. Tá ruim, senhorita Giovanna. É muito melhor daquele Starbucks que custa um milhão de reais pra comprar um. Sim, senhorita. Senhorita Giovanna. Toma, pega esse lixo. Tá bom. Desculpa, senhorita Giovanna. Mas, eu tenho... Não te desculpo. Eu tenho uma outra opção pra você comer e achar. Me der logo. Eu estou com fome e sede. Tá bom. Eu tenho um sorvete de baunilha com chocolate. A senhora aceita, senhorita Giovanna? Com o quê? De baunilha com cobertura de chocolate e uma bola adicional de chocolate. Experimenta. Eca! Você tinha babado isso. Senhorita Giovanna, eu não babei. Eu só fui ver se estava gelado o suficiente pra você. Toma isso. Mas, senhorita Giovanna... Isso é horrível. Tá bom, senhorita Giovanna. Nada de milkshake, nada de sorvete. E que tal uma Coca-Cola, senhorita Giovanna? Tá como? Tá bem fresquinha. Bem do jeito que você gosta. Bem fresquinha? Você sabe que eu estou com a garganta doendo. Você não pode fazer isso comigo. Quer me matar? É. Eu sabia que você ia me matar um dia. De maneira nenhuma, senhorita Giovanna. Eu tento fazer tudo pra te agradar. Então, eu acho que eu vou ter que pegar o telefone. Senhorita Giovanna, então já que você não quer gelado, pode ser um chocolate? Estou aqui com um chocolate pra você. Você aceita. Chocolate do quê? Um chocolate de chocolate. Odiei! Odiou? Mas, senhorita Giovanna, você... Ai, você não faz nada direito. Você é imprestável, inútil, um insolente, um ingrato. Senhorita Giovanna, eu peço mil desculpas, mil perdões. Ah, cadê meu telefone? Aqui. Aí, senhorita Giovanna, pra quem a senhora vai ligar? Mãe! Não, senhorita Giovanna. Não, não, não. Ela está em viagem. Por favor, não atrapalhe a sua mãe. Ai, tua sorte é que está em modo avião. Ufa, que sorte é minha. Senhorita Giovanna, por favor. Olha. Mas a próxima é o livro. Tá bom, senhorita Giovanna. Mas... Vamos lá pra baixo agora. Tá bom, senhorita Giovanna. Pega minha roupa. Sim, senhora. Você quer vir nas costinhas? Então vem, vem. Vai. Nossa, você está cada vez mais pesadinha, hein? Para. Vamos embora. Vai ser demitido. Nossa, senhorita Giovanna, você está linda. Que cabelo lindo. Eu sei, né? Você só precisar fazer um sorrisinho bonitinho no rosto, né? Porque... Ai, você devia ter mais respeito com o seu chefe. Sim, senhorita. Senhorita Giovanna. A sua coroa caiu-lhe muito bem. Eu sei, Rodolfo. Eu quero outra. Mas... O quê? Eu quero amigas. Amigas? Como assim? Mas a senhora não tem amigas. Então, arranje. Mas até na escola ninguém quer fazer amizade com você, senhorita Giovanna. Eu sou uma princesa. Me respeite. Sim, senhorita. Senhorita Giovanna. Eu vou ligar pra minha mãe. Porque ela já chegou lá pra sair. Eu tenho certeza. Senhorita Giovanna. Não precisa chorar. Calma, senhorita Giovanna. Senhorita Giovanna, não pegue o telefone agora, por favor. Já peguei. Não, não. Eu tenho uma ideia. Vocês estão entingrados. Senhorita Giovanna, calma. Eu tenho uma ideia. Por favor, desliga o seu telefone. Estou digitando o número. 9, 9, 5. Não, para, Giovanna. Senhorita Giovanna, eu tenho uma ideia. Eu descobri uma ideia. Olha. Eu quero duas amigas agora. Sim, senhora. Chame. Era essa a minha ideia, senhorita Giovanna. Eu vou ligar pra... É minha ideia. Eu que mandei. Sim, senhora, senhorita Giovanna. Eu vou ligar agora pra duas meninas pra virem aqui te fazer companhia. O que você acha? Acho bom. É uma boa ideia? É o que eu quero, né? Sim, senhora. Minha ideia. Senhorita Giovanna, a senhora viu meu telefone por aí? Não. Você que deve saber onde está, né? Ai, meu Deus. Onde é que está meu telefone? Foi um ingrato insolente. Nossa. Eu não sei se eu coloquei meu telefone pra carregar. Vai mais rápido. Estava no meu bolso. Quem liga? Desculpa, senhorita Giovanna. Olha, eu estou fazendo contato aqui com amigas de aluguel. É isso. Beleza. Encontrei aqui. Classificado. Vai mais rápido, senão eu ligo pra mamãe. Tá bom. Sim, sim. É. É daqui da cobertura. Sim. Do principal de Brookhaven. Sim. Duas. Sim. Duas. O preço que for. Sim. Eu vou pagar. Sim. A tarde toda. Por favor. Sim. Traga agora. É urgente. Em um minuto vocês têm que estar aqui. Vai, doce. Obrigado, por favor. Tem um minuto. Pronto. Senhorita Giovanna, deu certo. Vêm duas meninas te fazer companhia e elas parecem ser muito legais. Eu escolhi as melhores que tinham, classificados e anúncios. É. Acho que bom, Rodolfo. Acho muito bom e acho muito linda você com essa carinha feliz, Giovanna. Eu sou sempre linda, Rodolfo. Eu sei que você é linda. Olha, parece que chegou. Deixa que eu vou, senhorita Giovanna. Ai, meu Deus. Eu não nasci pra ser babá. Pelo amor de Deus. Eu sou motorista, né? Ah, Rebo. Essa minha senhora. Ai, meu Deus. Vai dar um papel novo. Ai, sim, senhora. Tá bom. Olha, e são elas mesmo. Elas chegaram. Olá, nós somos as amigas de aluguel. Olá, eu sou amigas de aluguel. A senhora que me roubou, não. Chegaram mesmo. Vem aqui. Não. Ela que veio antes pra cá. Tá bom. Olá, eu trouxe um balão pra você. Oi, eu trouxe um balão pra você. Você é uma princesa fofinha. Nossa, a roupa delas é tão fora de moda. Nós temos o uniforme do balão de festa. Meninas, se divirtam bastante aí, tá bom? Sim, nós vamos ser muito amigas. Balão brega. Olha, o que vocês quiserem, pode pedir aqui pro tio Rodolfo, que o tio Rodolfo traz, tá bom, senhorita Giovanna? Eu quero. Eu quero uma coisa. O que, senhorita Giovanna? Pode falar, princesa. Eu quero que elas vão embora. O quê? Aê, bate palma. Sim, alegria total. Senhorita Giovanna, por favor. Acho que a garotinha não gostou da gente, hein? Ai, elas não têm graça feias e chatas. Elas têm um balão brega horroroso. Têm roupas fora de moda e penteados também. Fora. Por favor, senhorita Giovanna, tenta entrar no clima. Fora da minha casa. Tente entrar no clima. Essa é minha casa, Rodolfo. Sim, sim. Me respeite. É daquelas menininhas pirralhas mimadas. Vamos lá, minha dada. Se não eu chamo minha mamãe, ela bate em vocês. Ih, babou, hein, gente. Olha, o senhor vai ter que pagar a diária da agência, tá? Vocês sabiam que tem uma faca na cozinha, né? Ah, essa menina é uma pirária mimada. É pra passar manteiga no pão, senhorita Giovanna. Vai assustar as meninas. Não faz isso. Eu faço o que eu quero, Rodolfo. Ih, tchau. Fui embora. Vai ser o que eu faço. Fui embora logo. Eu também. Tchau, meninas. Desculpa alguma coisa. Senhorita Giovanna, assim você afastou as meninas. É o que eu queria, Rodolfo. Senhorita Giovanna, olha, não é assim que a vida funciona. Por favor, senhorita Giovanna. Você acha mesmo que eu iria pegar uma faca? Só tem faca de passar manteiga no pão, né? Eu não sou doida. Que bom. Eu me assustei na hora que você falou, senhorita Giovanna. Eu fiquei muito medo. Eu quero, mas... O que, senhorita Giovanna? Isso está sendo um completo desastre. Eu sei, senhorita Giovanna, mas a gente vai dar um jeito. Não diga nada. É tua culpa. A minha culpa? Sim. Senhorita Giovanna. A gente quer de quem? Minha? Não. É minha culpa, senhorita Giovanna. Então admita teu erro. Sim, senhorita Giovanna. Eu quero ir para o shopping. A senhora é muito feliz, senhorita Giovanna. Hã? 9, 9, 5. Não, não, não. 9, 9, 5 eu sei de quem é. Da sua mãe. 3. Não, senhorita Giovanna, por favor. Eu faço isso. Senhorita Giovanna, por favor. Não liga para sua mãe. Desliga. Não afaste a mamãe. Eu quero ir no shopping. No shopping? Mas, senhorita Giovanna... Mãe, é. Tá bom, senhorita Giovanna, tá bom. Mas eu quero te mostrar uma coisa antes. O quê? Senhorita Giovanna, o tempo. Você viu a previsão do tempo, senhorita Giovanna? Não, e não quero ver. Eu tô sofrendo, senhorita Giovanna. Tá nem aí. Eu também tô. Eu sei, senhorita Giovanna. Me desculpe. Mas olha, se a senhora puder me acompanhar, melhora essa cara, por favor, senhorita Giovanna. Eu quero ir no shopping agora. Senhorita Giovanna, tudo bem. Mas olha, você... Ai, que linda. Gostei da sua carinha agora. Liga para você. Eu posso pular em você? Eu vou pular em você. Não, eu vou para o shopping. Eu vou para o shopping. Meu Deus do céu, onde eu vim me meter? Deus me liga e parece um pesadelo na minha cara. Eu não mereço passar por isso. Eu vou para o shopping. Eu vou para o shopping. Calma, senhorita Giovanna. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Para! Tá bom, senhorita Giovanna. Desculpa. Eu vou para o shopping. Você não. Seu feio, ingrato e insolente. Calma, senhorita Giovanna. Olha... Sim, mas eu só quero te mostrar um negócio. Vamos no shopping. Vamos no shopping, tá bom? Mas eu quero te mostrar um negócio na varanda. Então diga. Tá bom. Por favor, me acompanhe, senhorita dama princesinha. Eu vou só porque eu quero. Tá bom, eu sei, minha princesinha. Mais bonitinha. Última bolacha do pacote. Olha só como tá chovendo. Tá com enchente em Brookhaven. Olha como é que a gente vai. Você tá maluco, é? Senhorita Giovanna, olha quanta chuva. Deu enchente. Ai, seu insolente. Dá pra ver completamente a estrada. Você tá maluco? Tá vendo a alucinação, é? Chovendo, chovendo. Olha até o posto de gasolina. Tá embaixo d'água, senhorita Giovanna. Tá chupiscando, seu doido. Você quer ir assim mesmo, senhorita Giovanna? Claro, né? Eu que mando aqui. Mas você vai molhar seus pés e suas botas. Ai, gente, quer que eu pegue o telefone? O telefone? Aham. Não, não. O telefone não. Tudo menos você ligar pra bruxa. Eu quero dizer. Pra... 995. Pela bela tua mãe. Não, 995 não, por favor. Não. Olha só, quer saber? Vem aqui nas minhas costinhas, tá bom? Pra você não molhar seus pezinhos de princesa. Eu sei. E a gente vai pro shopping, tá bom? Vai logo, Rodolfo. Nossa, essa vestida aqui eu não tô nem conseguindo olhar direito. Problema é teu, olha. Meu Deus, olha só. Tá molhando tudo, tá tudo... Tá nada, Rodolfo. Problema é teu. Ai, olha quanta chuva. Que chuvisquinho. Ai, meu Deus. Cadê o respeito com essa cheira? Você quer descer das minhas costas ou não? Não. Ai, eu tô todo molhado já. Eu vou ficar gripado, hein? Senhorita Giovanna, eu vou ficar resfriado. Então eu sei que sou uma princesa ilegal. Eu sei, senhorita Giovanna. Tá bom, então. Então tá preparada? Já colocou o cinto de segurança. Já, né, Rodolfo? Já pode acelerar logo. Tá bom, mas temos que respeitar as leis do trânsito. Você é muito lerdo. Eu sei disso. Pronto, peraí. Opa, opa. Tá indo aí. Anda logo. Você é muito devagar. Eu sei, senhorita Giovanna. Mas esse carro tá precisando de umas manutençõezinhas. Você que tá... Tá ouvindo aí? Fica aqui embaixo, senhorita Giovanna. Por favor. Você que me dirigiu mal. Senhorita Giovanna, olha os trovões. Tá entrando água dentro do carro, senhorita Giovanna. Não tá nada. Olha, olha quanto buraco. Cara, desiste o que eu tinha comigo. Senhorita Giovanna, olha quanto buraco. 9, 9, 5. Peraí, senhorita Giovanna. 0, 3. Aconteceu uma tragédia aqui, senhorita Giovanna. Rodolfo! Eu não tenho culpa, senhorita Giovanna. 9, 9, 5. A enchente, senhorita Giovanna. Eu te avisei. Eu sei, senhorita Giovanna. Eu te avisei do que o carro ia quebrar. Eu te avisei que tava chovendo, mas você disse que era só chuvisco. Hã? Tá bom, senhorita Giovanna. Você jogou o carro na chuva, seu ingrato insolente. Desculpa, vamos pra um lugar. Vai ser demitido hoje. Não, senhorita Giovanna. Eu vou ligar pra minha mãe. Olha, fica aqui dentro, tá? Esse lugar é um bairro pobre. Eu sei, senhorita Giovanna. Que nojo. Mas é o único lugar que não tem chuva. Aqui tem musgo. Olha, tem umas pessoas aí, olha. Fica aqui com umas menininhas bonitinhas aí. A gente tá decidido. É, tá? É o ano da chuva. Nojentas. Olha, fica aí com essas amiguinhas aí, senhorita Giovanna, que elas vão ficar conversando contigo aí, tá bom? Tá, vai lá, Rodolfo. Olha, senhorita Giovanna, eu vou ligar pro seguro. O seguro vai vir aqui rebocar o nosso carro ou dar um carro novo já pra gente, tá bom? Relaxa, aqui não tá chovendo. Olha, eu vou ligar aqui pro seguro. Olha, meninas, vocês podem ficar com a senhorita Giovanna, ela é uma princesa. Princesa? É, olha o vestido dela. Me respeitem. Ih, senhorita Giovanna, eu não tô conseguindo ligar pro seguro. Então vai lá pra fora. Tá bom, senhorita Giovanna. Olha, se acalma, fica aqui dentro, faz amizade com essas meninas que elas parecem muito fofinhas, tá? Não, elas não são fofas. E não use guarda-chuva, ele é meu. Senhorita Giovanna, mas eu vou pegar muita chuva na cara. Tá bom, senhorita Giovanna. O que que ela tá cochichando aqui falando da gente, hein? Ok, senhorita Giovanna. Ai, que nojo, você me colocou aqui com essas feias e nojitas. É o que que você falou da gente, hein, garota? Princesinha mimada. Ai, sua mimada feia estragada. Ah, relaxa, gente. Que mojo você é pobre. A menina tá fugindo da chuva. Olha só, tudo bom? Eu sou a bebê, ela, ó. Não, não quero saber. Ah, ela é envoltadinha, hein? Hum. Olha, eu tenho uma rosquinha. Você quer uma rosquinha? Que mojo você comer um... Não, claro que não, desculpe. Só um pedacinho. Não, eu não gosto de aceitar coisas dos outros. Ela não gosta da gente, colega. Não dá mais rosquinha pra ela, não. Eu não conheço vocês. Como eu vou gostar de vocês? Olha, tem aqui um milkshake, você quer? Não, esse deve ser do dia passado. Ou uma hora atrás que você deve ter feito isso. Ih, ela é cheia de frisco, hein? E aí, eu sou uma princesa? Eu sou bilionária, trilionária. Tá bom, você quer uma Coca-Cola? Não. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não aceito coisas de pessoas estranhas. Eu tenho sempre que saber de onde vem a comida. Cruz credo. Ou bebida. Senão, como é que eu posso saber que você não vai me envenenar? Ih, amiga, desiste dessa garota. Vamos lá pra trás curtir o nosso retiro aqui da chuva. Vem pra cá, vem. Nossa, vocês são tão pobres. Eu fui legal com você, tá? Mas eu vou pra ele ficar com a minha amiga dançada. Você não quer nada? Então fica sozinha. É, eu sou sempre sozinha. Na verdade, eu tenho sempre o Rodolfo e minhas cinco faxineiras lá em casa. Também tenho minha mãe que é paternionária. Vamos dançar pra ser feliz? Feias. Vambora. Então, vamos dançar aqui. Aquelas insolentes, assim, gratas. Fugir da chuva. Pô, maneiras tem um passinho aí. Aquelas pobres feias. Vamos dançar o Lá Lá Lá. Elas são uma falta de respeito para o mundo. Vamos ser muito felizes. O que tá gostando dessa música? Uhul, eu posso te ensinar um balanço. Quem disse que eu tô gostando da música, hein? Ah, tá bom. Relaxa. Você pode beber uma faca cola. Como é que faz essa dança? Ai, até que enfim chegou o reboque. Graças a Deus. Agora sim o reboque vai trazer outro carro, vai consertar. É isso aí, garotinha. É só entrar no embalo. Eu já fiz balé. Eu sei dançar muito bem. Uau, é uma princesa bailarina, hein? Lá 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 Lá. Dá uma coca? Eu quero. Tá gostosa? Tá. Então vamos dançar aí um trio legal. É só dançar pra ser feliz. É. Muito bom, né? Pode ficar com a coca pra você, gatinha. Tá bom. Bora, princesa. Hum, tá bem legal até um pouquinho. Hã? Princesa. Princesa Giovana. Eu acabei de chegar. Hã? O que que é isso? Você? Hã? Eu não acredito. Isso é um milagre. Meu Deus do céu. Lá 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 Lá. Ih, chegou um barinho de terra. Chegou teu escravo, hein? Princesa Giovana. Lá é escravo. Tá tudo bem, princesa Giovana? Você... Tô. Você bateu com a cabeça, é? Não, senhora Giovana. Senhorita Giovana. É que eu nunca te vi assim. Eu ordeno que você leve elas pra minha casa agora. Nós somos amigos dela de gravar. Vocês... É... Princesa Giovana? Elas são suas amigas agora? Sim, não tá vendo, não? Sim, sim, senhorita Giovana. Eu estou vendo. Me leve pra casa. Com certeza. Eu queria só informar que o seguro já esteve aqui. E já tá tudo bem, senhorita Giovana. Já tá tudo bem. O carro já tá consertado. Tá bom, Rodolfo. Obrigada. Senhorita Giovana, eu fico tão feliz em olhar seu sorriso. Aê, mandou bem. Eu queria dar gravata, hein? Obrigado, meninas. Então, senhorita Giovana, eu posso levar então suas amigas e você então pra casa ou pro shopping. Agora a chuva já passou, se você quiser. Sim, Rodolfo. E você não vai ser demitido. Aham, obrigado, senhorita Giovana. Senhorita Giovana, eu te vi nascer. Eu te amo muito. Eu sempre quero o seu bem, senhorita Giovana. Eu te amo, tá? Tá bom, Rodolfo. Eu nunca tive uma família. Vamos, amiga Giovana. Você é minha família, senhorita Giovana. É minha amiga Giovana. Então vamos, meninas. Uau, que caralho, hein? Sim, é da senhorita Giovana. E descida na tua casa, princesa? Tem. Rodolfo, gostei um pouquinho de passar o dia com você. Ah, que bom, senhorita Giovana. Eu fico muito feliz que você tá feliz. Uhul, Rodolfo se deu bem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Beijo para os inscritos que participaram e para os que estão assistindo. Exatamente.